Boa noite, Tite. Aqui. Léo e José, tudo bom? O Flamengo passou boa parte da temporada falando que estava envolvido nas três competições, na questão de calendário e tudo. Só que agora, com essa eliminação da Libertadores, o Flamengo fica na Copa do Brasil, semifinal, e no Campeonato Brasileirão, quarto, agora. Você acredita que um título de Copa do Brasil e uma boa campanha no Brasileirão ameniza a eliminação da Libertadores, que é a principal competição do time? A principal competição, nós sabemos, ela está aí, está estampada, saiu, é questionável. O que tem é que olhar para frente. O futebol é assim. Nós temos sentido, eu sinto que tem muito sentido. Sei da grandeza e sei que era a principal competição. Tenho essa consciência. Passou. Infelizmente, passou. É olhar para frente, é olhar o trabalho para frente. Halo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí